A estrada aqui é mais pra 4x4, porque eu não sou 4x4, né? Eu sou 1x1. Eu acho que essa aqui sai na praia. Ah, a gente tem uma estrada pra lá no morro, mas... Antigamente a estrada era pra lá no morro, é uma coisa. Mas como é que tá isso aqui? Qual vez a nós subi lá no morro? Não, porque da última vez que eu tô pelo outro lado, lá em cima, lá, Jesus... Pra mim foi triste, gente. Ah, né, buraco. Dei, né, buraco. Eu tô aqui em cima do morro do G, caralho. Olha que lindo. Melhorou muito da última vez que eu esteve aqui. Essa última vez que eu esteve aqui, foi um sofrimento, lá. Cara, areia, agora limparam, botaram o... O cara botaram o saiba aqui, ó. Que muito bacana, gente, ó. Olha o mar lá embaixo e lá, gente, ó. Olha aqui, ó. Olha a ilha dos lobos com a fia, ó. Agora, quando o drono estiver legal, aqui é o canto da praia do G, ali, os carros ali embaixo, tá vendo, ali, ó. Subi aqui no barranco pra vocês ver melhor lá, pra a ilha dos lobos. Subi aqui no barranco, aqui, ó. Vamos ver uma coisa. Subi aqui pra mostrar pra vocês a praia do G. Aqui o canto da praia do G, onde é que eu vim a centro, ó. Olha lá, a ilha dos lobos adianta, aqui é o canto da praia do G, pessoal. As pessoas acampadas ali, os tomando banho, os pescados. Eu entrei ali pelaquele bar, a estrada de areia. Fui ali, na época em inverno não tinha ninguém. Subi ali, areia, areia. E aqui é tudo areia. Eu peguei aqui. Praticamente, porra na moto, assim, acho que uns 20, 30 centímetros de areia. Eu montado, acelerando e ajudando. Ai, sofri demais. Tá louco, né? Não sou vidraço, né, gente? Não, ó. Praia do Mar Grosso lá, tão vendo? Ponta da Barra, praia do Mar Grosso, vim lá da Ponta da Barra. Olha, só que bacana, hein? Estou ali em cima do bolo, gente. Quer ver até onde dá de moto? Que da outra vez, fomos sofrendo. Vê se melhoraram lá pra cima. Mas tem que melhorar mesmo, turismo, né, pessoal? Esse aqui, vou pegar um só mais adiante, né? Para mostrar pra os tibes, nos murros de lojir. Né, Tony da Estrela, vamos ver. Vá. Tony da Estrela. Vou subir no Morro do Gê. É que lá na Pedra do Frade, aqui no... É que tem um mirante aqui, ó. O pessoal deixa os carros estacionados aqui, ó. Tá vendo? Ali a praia do... Aqui já é a praia do Itapirubá, ó. Ó. A praia do Gê anterior, que eu mostrei, essa aqui, ó. É a praia do Itapirubá, pessoal, ó. A maré... A maré não é muito baixa não, hein? O mar é manso, mas a maré não é baixa. A maré é um pouco ópera. Aqui é o vazar detalhe, eu acho, ó. Eu sei que eu não vim pela praia, lá o carro lá onde é. Tá. Eu tô vendo que ele tá bem perto da água lá, porque a maré tá cheia aí, ó. Olha a agulhizinha, ó. O vento tá fraco aqui, ó. Então, o vento que eu peguei foi o pé da velocidade da moto, né? Ó, Morro do Gê. Nossa, quando eu era garoto, pessoal, aqui o meu pai vinha pescar nos anos 50, quando ele tava de férias da estrada de ferro, muitas vezes eu vi nessas pedras aí com ele, ó. Tem gente pescando lá, ó. Aí, ó. Ah, peixe, naquela época, é piada, né? Mira, gaia, garopa, cação, que eu chamo de tubarão, olho. Arraia, viola, anjo, pampo, mas pampo, sargo, sal, ah, cada, 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 saloma, cada peixe, assim, que, olha, vou dizer pra vocês, mas tudo peixe de 2, 3, 5 quilos, né? Quando era o cação, era peixe acima de 50 quilos. Não é brincadeira, naquela época. Hoje, o barco lá fora, quase já não empesco mais, não pego mais, porque o pessoal tá limpando tudo. Olha aqui o penhasco, tem aqui embaixo, aqui, pessoal. Olha ali. Não pode errar a direção, ok? Se der tempo, vai rezando pelo caminho, orando, fazer alguma coisa, que não vai ser legal. Olha a pedra lá, os caras filmando a pedra lá, ó. Olha ali, ó. Tem uma estradinha aqui, lá, ó. Olha aquela estradinha por ali, que vai ser uma areada, que é uma crescente, né? Onde é que deve ter aquela estradinha? Não, é? Não é? Não é. Aqui não é, porque esse aqui é um estacionamento, pra volta ali, ó. Olha, eu vou entrar aqui também, onde é que estou? Tem uma estradinha, ó. Onde é que está a estradinha? Mas antes eu retorno, eu vou tentar o outro ali, mas você quer areia pra dar com o pau ali pra baixo. Deixa eu ver a estradinha, porque eu achei que era por essa aqui, mas eu vejo a estradinha, mas onde é que ela sai, aquela estradinha, gente? Olha, o caminho, na verdade. não é, não é, não é, não é, não é, não é por isso aqui, não. Não é por aqui, não é, não. Não sou mais luigo. Estou a fim de sofrer hoje, eu saio só pra vir no centro da cidade, já estou aqui na Praia do Gito. Barbaridade, tô, né? Tem um cara que inventa coisa, rapaz. Pera, olha que parece fácil, né? Mas é que tem uns barranquinhos safados pra motos escorregar aqui. A gente tem mais ou menos uma noção de motos. que eu conheço, os peligros, peligros. Tem um caminho aqui, vamos ver uma coisa, isso aqui é um perigo, isso aqui é um perigo de granada, eu vou ficar mais aqui na frente. O meu irmão tá apagando de novo, ela esquenta e começa a pegar. Vai ser bobina. Ah, vai lá, o limócio. Eu também podia ir andando, né, cara? Deixa de ser preguiçoso. Aqui tá mais abertinho pra fazer uma coisa. Vamos ver uma coisa. E aí, mais abertinho, nada, rapaz. Tá sempre mais fechadinho. Ah, mas aqui eu vou dar uma... Olha, mesmo um casal de bicicleta aí, eu não vou lá de moto, cara. Olha o casal, olha. Ah, mas eu vou lá de moto. Vou lá de moto, sou metido a sebo. A estrada é muito estreitinha, pessoal. Isso aqui é só pra um carro, né, hein? Eu vou ali lá, o tamanho do carro. Vamos ver aqui. Ah, mas é brincadeira ir por aqui, cara. Alô, quem é que tá ali? Eu vou sofrer pra cacete. Tô vendo lá, me mostra aqui, ó. Mas não foi hoje. Eu vou voltar agora nessa via aqui. Ah, senhor. Ih, tem uns valão ali, gente. Pelo menos uma mulher de sol vai ter que ter a camisa aqui, gente. Que larga, galera. Eu vou desligar o motor aqui pra que não tem problema mesmo. Ó, virou a roda da frente. Viu? Virou a roda da frente aqui. Posso ver que o menino do sapato já tá cheio ali. Tem que lugar pra pescar. Lá na pedra do frate. Um monte de fogo aqui onde é que eu preciso ir pra pescar. Um monte de fogo aqui, onde é que eu preciso ir pra pescar. Cara de apagar a moto. Tem que parar a bairagem do corão aqui, mas não é não, gente. É que eu não tive tempo ainda de regular o ar dela e nem o... E aqui é que nem o carnaval agora, só sombando aqui pra chegar aqui, ó. Ó. Que delissamba do crioulo doido, ó. Cês conhecem o samba do crioulo doido? Que loucura, maluco. Ó. E é que tu vai pra moto, cara? Quer subir na pedra também pra moto, ó. Não. Vai subir na pedra, né, cara? Não, porque eu sei que tu é... Mas a ele, mas não é burro, né? É bom subir na pedra, e daí? Vá lá na pedra. Opa! É bonito, hein? Maré é baixa, né? Tem que pegar marisco Olha a aranhada aqui Se eu te provar mesmo Eu tenho que empurrar a moto naquele movimento E até tem um espinho aqui no meu dedo Esse espinho aqui, ó Ele é todo furadinho É bom pra andar no verão, mas não na areia Olha o senhor de areia Vou ver o outro agora Eu vou Lá na pedra do Frag Tem que ficar passeio da cabeça Põe, filmando, mas já tem Chamou o toque aqui, ó A rale A rale-aranha que sobe pedra O cara pesquisa de barco ali E, ó Pedrgulio, pedrgulio Ele, ó As boi A rale-ania que sobe Ele, ó